Falar de precificação, algo que a gente tem que ter em mente são alguns elementos que vão, de fato, impactar na precificação. Não importa se seja uma padaria, um pôr de gasolina, se você vende doces de fabricação própria, que as doces que você vai vender na rua, não importa o negócio, não importa que tipo de negócio ou tamanho do negócio. O que importa é que todo negócio precisa gerar receita, precisa vender, precisa vender para gerar receita, para gerar lucro para a pessoa crescer, ponto. E a partir da estratégia de precificação é o que a gente vai ter que construir, para que a gente possa estar alavancando o nosso negócio e sim gerando bons resultados e sim gerando boas vendas. Só que, quando eu falo de precificação, eu tenho alguns elementos muito importantes que eu não posso abrir mão, não posso fechar os olhos. Por quê? Se eu fecho os olhos para esses elementos da precificação, eu acabo errando na forma de precificar, errando na hora de atribuir o valor do meu produto e isso pode me prejudicar na hora de eu ter o meu resultado, de eu ter o meu lucro. Então, aqui nessa aula eu vou trabalhar com você os elementos, vou ficar assim, elementos que impactam a precificação. Isso que a gente vai trabalhar nessa aula aqui, elementos que impactam a precificação. O primeiro deles é algo que é muito ruim no Brasil, e aí você já deve estar sabendo o que é. É algo que a gente não consegue fugir, é algo que a gente não consegue sair fora, que é, de fato, os impostos, tá? Então, o primeiro elemento aí são os impostos que a gente tem. E hoje esses impostos, né, são obrigatórios, né? Os impostos são obrigatórios, em alguns casos. Em alguns casos. E eu sempre falo que acaba dizendo assim, o lance não é que eu não vou pagar impostos, eu tenho que trabalhar pra eu pagar o mínimo possível de imposto. O lance é esse, o foco é esse. Porque eu não só nego imposto, é crime. Não, eu não só nego imposto. Eu vou trabalhar com o que a legislação me permite, com estratégias que fazem com que eu possa reduzir a minha carga tributária. Sim, isso é válido, isso pode. Mas eu preciso trabalhar muito com os impostos. Eu preciso conhecer quais são eles. Então, eu tenho tipos de impostos. Eu tenho IPI, eu tenho CMS, eu tenho PIS, eu tenho COFINS, eu tenho IRPJ, né? Qual que é o lance aqui? Eu preciso identificar quais são os impostos que estão dentro do meu regime tributário, né? Então, tarefinha de casa pra você. Primeiro passo, identificar o regime tributário, aí eu vou identificar impostos que recolho e aí por fim eu vou identificar as alíquotas dos impostos. Então, isso aqui é o telefone de casa. Como é que eu consigo isso? Aonde eu vou conseguir isso? Simples, né? Você vai através do contador, se você tiver uma empresa já formada na contabilidade. Caso não, caso você esteja formando uma empresa e aí você queira já se prevenir, já saber sobre isso, basta pesquisar no Google, né? A gente vai estar aí, você vai identificar quais são os impostos dependendo da sua rotina, do teu segmento de negócio e do teu regime tributário também que você vai estar utilizando, tá? Então, quando você fala isso, esses impostos eles vão estar impactando no preço de venda, no preço final. Por quê? Vamos lá. Vamos imaginar assim. Então, só uma imaginação. Imagina que você venda um item a mil reais, correto? A mil reais. O custo de fabricação desse item, o custo de fabricação desse item, seja de 900 reais. Vamos colocar aqui. Aí você tá vendendo só realmente pra vender. E aí, o imposto, ele esteja de 15%. 15% sobre o valor da venda. No final, então, você teve que pagar 1.050, né? No total, pra poder vender esse item. Tu teve 900 reais de custo e aí você teve que pagar 150 reais de imposto, né? 15% vai dar isso aqui. Então, você teve que pagar 15% aí, 150 reais de imposto. Faz sentido tu vender? Não. Então, o que que tu vai ter que fazer? Se eu não consigo reduzir aqui, eu tenho que pagar os 15%, eu vou ter que aumentar o meu preço de venda. Por exemplo, eu vou ter que vender a 1.300 reais. Por que a 1.300 reais? Por exemplo, porque se eu pego 1.300 reais vezes 15%, eu teria 195. Então, 1.300 reais menos 195, igual a 1.105 menos 900, sobraria 205 reais aí pra você ficar tranquilo, né? Ficar tranquilo e ter um resultado legal da tua venda, pelo teu esforço. Então, você tem que fazer isso. Então, perceba que dentro da visão empresarial, né? Pra empresa ter lucro, eu vou ter que vender o meu produto mais caro do que eu gostaria. Porque eu gostaria de vender por 1.000 reais. Só que se eu vender por 1.000 reais, eu não vou ter resultado. Eu não consigo. Eu vou ter que pagar, tirar do meu bolso 50 reais, pra eu poder pagar pro governo, né? Pro governo ficar feliz. Então, por isso que, às vezes, os produtos, eles são mais caros do que deveriam. Não por culpa dos empresários totalmente. Não é culpa, não... Eu não vou colocar, ah, é culpa do empresário e pronto. Não. Porque o empresário também é um ser humano. Muitos empresários são seres humanos. Alguns não. Mas, na verdade, os empresários, as empresárias são seres humanos. E o que eles querem é ter um resultado, de fato, trabalhar, ganhar dinheiro. Mas, também, sem explorar muito. Só que, aí, vem os impostos e eles acabam travando um pouco a visão do empresário. Outro elemento que a gente tem é o custo total do produto. Por quê? Muitas das pessoas não vão, não olham pro custo total. Olham somente, por exemplo, pro custo da nota. Ah, comprei aqui, né, o exemplo, né? Eu vou lá e vou comprar, por exemplo, sapato. Eu vou vender, revender sapato. Aí, eu comprei o sapato. E aí, eu coloquei só o valor que veio na nota. Mas, eu tenho que analisar quais são os pontos que eu preciso analisar. Eu preciso analisar a matéria-prima, né? Por exemplo. Então, vamos dizer aqui, os sapatos, o exemplo. Mas, além disso, eu tenho embalagens. O que precisa? Eu tenho transporte, né? No caso, frete. Eu paguei transporte, pra ele poder vir. Paguei transporte. E eu também tenho as perdas. Perdas e danos. O que acontece? Quer um exemplo bem legal? Imagina só que, numa nota, você comprou R$1.500,00 de sapatos. E aí, isso deu 10 sapatos. Vou colocar assim. Um exemplo. 10 sapatos. R$1.500,00, tá? R$1.500,00. Aqui, a gente não ia colocar em custos. Vou colocar só os custos aqui. Aí, eu tenho um transporte que eu paguei R$150,00 de frete, tá? R$150,00 de frete. Aqui, R$1.500,00, o valor da nota. R$1.500,00, paguei R$150,00 de frete. E aí, de embalagem. Embalagem de sacola e tudo mais. Vou colocar aqui que eu gastei mais R$100,00 de embalagem. E um dos sapatos chegou estragado. O sapato estragado. Tá? O sapato estragado. E aí, eu tive a perda desse sapato. Quanto que custou cada sapato? Qual que é o custo final de cada sapato pra eu revender? O custo total do produto. O que eu tenho que fazer? Aí, eu vou ter que trabalhar em cima da matemática. Né? Bem simples. Então, olha só. R$1.500,00 dividido por 10, daria R$150,00. Correto? Beleza. R$150,00. Mas, esse não é o custo total do sapato. Eu tenho que somar R$1.500,00 mais R$150,00 de frete, mais R$100,00 de embalagem. Ok? E aí, eu tenho R$1.750,00. Só que aí, eu perdi um sapato. Então, eu não tenho que dividir por 10. Eu vou ter que dividir por 9, porque eu tive a perda de um sapato. Então, eu divido por 9, que somente 9 eu vou conseguir colocar na venda. Então, em vez de R$150,00, na verdade, esse sapato me custou R$194,44,00. Ou seja, se eu fosse vender, por exemplo, pensando, ah, me custou R$1.500,00, eu vou vender a R$200,00, eu estaria ganhando R$6,00,00 de lucro, de resultado, em cima de um sapato. Sendo que, na verdade, eu estou perdendo dinheiro. Então, eu teria que cobrar bem mais caro que isso. Então, é uma simples conta que mostra pra gente que eu preciso prestar atenção em todos os custos que compõem o produto. Que compõem, de fato, a hora que eu vou colocar o produto na prateleira, eu tenho vários custos que vão estar atrelados e que vão compor esse produto. Então, é interessante eu pensar muito nisso e tomar cuidado para que eu não faça cálculos errados e não prejudique aí o meu valor financeiro final. Beleza? Então, entendidos aqui? Bora pro próximo. Então, vou apagar aqui. O próximo elemento que a gente tem é um elemento que ele é um elemento volátil, como eu gosto de chamar. Por que que ele é volátil? Porque são os fornecedores. É, fornecedores. E o que que esse elemento, ele vai agregar pra gente aqui sobre essa visão de fornecimento? Quando eu olho pro fornecedor, quando eu tô olhando e trabalhando junto com o fornecedor, eu preciso fazer com que o fornecedor, ele seja o meu parceiro de negócio. Por que que ele é um parceiro de negócio? Porque se ele for um parceiro de negócio, eu consigo ter uma parceria estratégica ali na minha precificação. A minha precificação, ela vai conseguir ser muito boa. Por quê? Por alguns pontos. O principal ponto, eu vou colocar aqui, é no quê? Na novidade. Né? Ó, tem aqui novidades. Quem cria os produtos se eu sou um comerciante? É o meu fornecedor. Então, se o meu fornecedor, eles estão trabalhando em cima de novos produtos, isso entra na minha estratégia de precificação. Eu consigo trabalhar em cima da precificação. Outra coisa que a gente tem com os fornecedores. Acordos comerciais. Então, muitas vezes eu faço acordos. Acordos de pagamento, bonificações, coisas que vão fazer com que eu consiga trabalhar e ganhar mais dinheiro através desses acordos comerciais. Outro ponto interessante dentro do fornecedor é o que a gente chama de sell in e sell out. O que isso significa? Sabe aquele produto que fica no estoque, não vende, não sai? Então, quando eu tenho uma parceria boa com o fornecedor, eu consigo fazer essas trocas acontecerem, né? De uma maneira onde entram novos produtos, saem outros produtos, eu consigo ter bons resultados. Por quê? Porque o fornecedor é o meu parceiro. Ele quer também vender. Então, esses três pontos aqui são imprecedíveis. Então, se eu tenho bons fornecedores, eu tenho um fornecedor que é meu parceiro, que ele quer crescer junto comigo, ele quer me ajudar a crescer, eu consigo ter mais novidades, que isso ajuda a eu ter estratégia de precificação. Os acordos comerciais garantem que eu possa ter receitas melhores. E o sell in e sell out, né? Que é quando eu tenho produtos que estão parados, ele consegue pegar esses produtos, substituir por produtos novos e me garantir que eu não vou ter perca de produtos. Então, eu consigo ter bons resultados a partir dessa visão também. Beleza? Eu espero que você tenha entendido até aqui. Espero que você tenha gostado. Vou pausar essa aula. A gente tem alguns outros elementos para trabalhar. Mas eu volto numa outra aula para a gente poder trabalhar e ficar bem na sua mente, para não ficar confuso e não entrar vários conceitos de uma vez aí na tua cabeça. Combinado? Espero que você tenha gostado. Então, espero te ver numa próxima aula. Fique comigo. E por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.